Lá no meu quintal, o quê? Uma rosa e reche a calma E dá rosas tantas, tantas E assim dá rosas brancas E dá rosas em bairro Olha, quer ouvir? E dá rosas em... É isso! Que são rosas de primeira Com um visto até igual Desde lá no teu quintal Aquela linda dozeira O sal é um jardim Que está a comer em tudo de flores Onde as merdas de carilhas Onde as merdas de carilhas Vem falar aos seus amores E para vocês, como é que é? Vem ao lado meu quintal E para o seu eixo da paz E dá rosas tantas, tantas E assim dá rosas brancas E dá rosas encarnadas E dá rosas sandarelas Que são rosas de primeira E dá rosas de primeira Oh, não vi outra igual Vem lá no meu quintal Aquela linda dozeira Oh, Maria, não consigas Que eu vi rato de fogo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL